Salve meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Quem diria que depois de... sei lá cara, de tanta turbulência nesse 2019 Depois daquele time mequetrefe do Luxemburgo E de tudo que a gente passou, que a gente estaria nessa lua de mel com o Palmeiras, né? Então pouco tempo de trabalho aí do nosso Abel Braga Também vou colocar o Andrei nesse palaio aí Que merece a menção honrosa aí, né? Então o Palmeiras hoje é um time com 12 desfalques O Fluminense vindo de um grande trabalho aí do seu treinador Uma série boa de jogos aí Mais um desafio, mais uma vitória Pro time do Portuga Não tem essa, né cara? Missão dada, missão cumprida Não tem onda, né? Então, cara, engatamos aí a oitava vitória seguida Palmeiras, fomos pra quinto lugar e estamos aí a quatro pontos, né? Do líder que hoje é o Atlético Mineiro Mas temos um jogo a menos em relação a alguns dos times que estão ali na parte de cima, né? Então a previsão é boa, cara A gente voltou pra briga firmemente, né? Acho que o Palmeiras vive realmente uma das melhores fases entre os líderes do campeonato, né? O São Paulo vive uma fase muito boa também O São Paulo tem três jogos a menos, se eu não me engano, né? Então, cara, talvez fique na capital esse título mesmo, né? Eu tô colocando sim o Palmeiras hoje como um dos candidatos O Flamengo vem oscilando O Inter já vinha descendo a ladeira com o Cudê E agora com o Abel é possível que continue descendo Talvez até acelere um pouco esse carro, né? Mas já vinha em queda com o Abel E tá passando por um momento realmente muito ruim O Atlético Mineiro joga Joga um futebol interessante em alguns jogos Mas também tem alguns tropeços inesperados, né? Então eu tô apostando aqui que sinceramente esse título fica em São Paulo Ou com o São Paulo ou com o Palmeiras, cara É uma aposta que eu quero fazer aqui A partir desse ponto do campeonato É uma análise que eu faço olhando a tabela Olhando o rendimento dos times aí, tá? Antes de falar da partida em si Eu queria destacar uma atitude que o Abel teve Que a gente não vê muito por aqui, né? No futebol brasileiro É que foi treinar o time hoje cedo, né? Ele fez algumas atividades com alguns jogadores E, cara, eu acho isso extremamente positivo Porque você não tem tempo pra treinar Né? Nessa... Principalmente nessa... No futebol brasileiro como um todo Você já não tem tempo pra treinar Mas nessa temporada, que ainda é atípica Você tem menos tempo ainda Então usando a manhã do dia da partida pra treinar Você tá ganhando tempo pra promover um trabalho mais acertado E também serve como uma ação ali Até pra dar uma relaxada, né? Aliviar qualquer tensão Bater uma bola Dar uma soltada ali Eu tenho certeza que o jogador vai De outra forma pra partida, cara Se o cara de manhã faz uma atividade leve Assim, nada que exija muito esforço Só bater uma bola, descontrair Eu tenho certeza que muda o foco dele E que muda também O jeito como ele vai pra partida Então, isso pra mim Na minha opinião É uma atitude extremamente positiva E, cara, eu tô feliz demais Eu posso queimar a minha língua Eu sei Mas eu tô muito feliz com o trabalho do Abel Com a postura do Abel Eu ainda não vi a coletiva Tô gravando vídeo Depois eu vou assistir Mas eu tenho certeza que também Deve ter sido bem interessante Porque ele é um treinador Que sai da mesmice Que dá respostas Que vão além do comum, né? Então, cara Eu tô extremamente feliz aí, né? E a escalação de hoje Foi praticamente um repeteco Da escalação que venceu o Ceará Com a surpresa, né? A boa surpresa do Zé Rafael Indo pra partida E a entrada do Patrick de Paula Ao lado dele aí Que hoje me pareceu Um pouco mais ligado no jogo Me pareceu Com mais vontade Assim, mais atento Não fez um jogo brilhante É verdade Mas é um jogador Importante De um futuro brilhante Que a gente não pode desistir, né? Claro que depende dele Até onde ele vai chegar Mas eu acho que a gente Tem que apoiar, sim Quando ele joga Tem que torcer Pela melhora do jogador Porque É um jogador interessante Um jogador Que tem um Um potencial muito grande aí Bom, falando da partida Agora No primeiro tempo Eu achei o jogo Como é que eu posso definir? Muito vivo, assim, né? Muito perigoso Pro Palmeiras Em alguns momentos Tudo bem O Fluminense Ele não conseguiu Nenhuma finalização Tão importante Assim quanto o gol Anulado, né? Mas Teve a bola no pé, cara O Fluminense Foi um time que Na minha opinião No primeiro tempo Acabou propondo Um pouco mais A partida Acabou Tendo algumas Algumas jogadas Tava sempre por ali, né? Rondando, né? Quando ganhava a bola Do Palmeiras Chegava ali Com certo perigo Apesar de não conseguir Finalizar Então foi um jogo De certa forma Perigoso Pro Palmeiras, né? A gente não conseguiu Acertar a transição Que em outro jogo Funcionou muito bem Nesse jogo O Palmeiras Não tava encaixando Não tava conseguindo Sair da defesa Pro ataque Com a mesma eficiência Que demonstrou Em partidas anteriores Não foi um bom Primeiro tempo Usou bastante O Scarpa de novo, né? O Scarpa Pra mim De novo Fez uma boa partida Mas o Palmeiras Não conseguiu Se bem que Teve ali uma chance Só, né? Com o bigode Que o zagueiro O Lucas Claro Acabou vacilando O bigode bateu E o Muriel Saiu abafando Mas não foi Um bom primeiro tempo Né, cara? Não gostei muito Do Palmeiras Na segunda etapa O time foi Foi diferente Teve um pouco Mais de espaço No campo Pressionou mais O Fluminense Também Jogou mais Com a cara Com a cara de Palmeiras Um jogo mais afeição Do Palmeiras Pressionando a saída de bola Achando ali Os espaços E controlou, né? Controlou o jogo E assim chegou aos gols O primeiro gol de pênalti Lá, é claro Que facilita Abre caminho Quando você faz Um gol No primeiro tempo Vou confessar Vou confessar Que no primeiro momento Eu não achei pênalti Achei que o jogador Estava com a mão colada Ao corpo Mas revendo o lance Parece que ele dá Realmente uma abridinha Aqui no braço Quando ele vira Para abafar E o chute Ele está com o braço E cara Eu acho Aquela bola O Veiga pode ser sim Mais um candidato Melhor Que o Luiz Adriano Para bater pênalti A gente já falou Do Gustavo Gomes Que era o batedor oficial No ano passado E batia bem O Veiga também Eu sinceramente Não lembro dele Perder pênalti Com a nossa camisa Ele está vivendo Uma ótima fase Bateu muito bem Pode ser um batedor Melhor que o Luiz Adriano Seja Gomes Seja Veiga O que não dá É para o Luiz Adriano Ele é um ótimo Centro-avante Ele é um ótimo Quer dizer Não dá para chamar Centro-avante Mas ele é um ótimo Atacante Só que batendo pênalti Realmente ele Ele deixa a gente De cabelo em pé E depois Cara Depois da tentativa Do bigode ali Que saiu na cara Do Muriel de novo Muriel defendeu A bola volta O Scarpa Toca para trás E o Veiga chega Batendo firme No canto Sem chances Que fase do Veiga E eu Eu tenho que fazer O meia culpa Aqui Veiga Eu vou te pedir desculpa Eu vou te pedir desculpa Porque eu coloquei você Nessa temporada Ainda como jogador Fora do baralho Uma carta fora do baralho Um jogador que não servia Para o Palmeiras Um cara que tinha que procurar O sucesso em outro clube Eu achava que a nossa camisa Era pesada demais Para você Mas Está aí né cara É uma lição Que a gente tem que aprender Que quando o trabalho O trabalho de um treinador É ruim O trabalho de um treinador é ruim E os jogadores vão ter Um desempenho muito ruim Então era assim Com o Luxemburgo O Palmeiras fazia partidas horríveis E ninguém rendia nada Quando muito O Palmeiras vencia o jogo Um ou outro jogador Se destacava ali Por um lampejo Então Ah Tal jogo O jogador X foi bem Mas era um ou outro Hoje Quando a gente vê o Palmeiras Jogando em conjunto A gente consegue falar de vários A gente não consegue passar O Palmeiras tem aí Oito vitórias seguidas Se a gente for pegar A maioria delas A grande maioria delas A esmagadora maioria delas A gente não vai falar Só de um cara A gente não vai lembrar Só o jogador que fez o gol Ou só o jogador Que deu assistência A gente vai falar de vários Porque o time funciona Como conjunto né Então essa é Uma vitória que a gente Tem que valorizar Uma vitória importantíssima Para um time que quer realmente Brigar pelo campeonato E cara Falando até desse momento Coletivo que proporciona A melhora de vários jogadores Eu queria trazer Alguns destaques Para esse vídeo Então o primeiro É o Scarpa Que se achou na posição Se achou jogando Como lateral esquerdo E é um jogador Que tem o cacoete da função né Ele busca o fundo toda hora Ele tabela Ele se apresenta Ele pisa na área Para finalizar E os cruzamentos dele São cruzamentos com propósito Não são cruzamentos Que você chega na linha de fundo E bate de qualquer forma Só para se livrar da bola Não O Scarpa bate com consciência E praticamente Todas as As jogadas que ele acha E todos os passes Que ele tenta Tem como destino Um outro jogador do Palmeiras Então ele está bem demais E era essa postura Que eu cobrava tanto dele Mais vontade Mais raça Mais sangue nos olhos Para vestir essa camisa Hoje o Scarpa Renasce na lateral Na lateral esquerda Ele pode ser uma alternativa Ao Vinha Que com certeza vai Ser chamado para a seleção Várias vezes Ou quando o Abel Quiser colocar o time De forma mais ofensiva Pode optar pelo Scarpa Até fazer uma dobradinha Vinha e Scarpa Ali pela esquerda Também pode funcionar Outro jogador Que eu quero destacar É o Veron A gente sabe que ele é um jogador Extremamente veloz Que finaliza bem Que se posiciona bem Que é oportunista Mas hoje ele mostrou Um outro lado dele Um lado um pouco mais driblador Ele fez jogadas plásticas Hoje Ele procurou bastante O confronto com O adversário No 1x1 Então eu queria só registrar Esse lado mais Mais solto Aí do Veron É um jogador que assim Diferente do Wesley O Veron está embarcando No profissional agora O Wesley era um jogador Mais pronto Porque já fez uma temporada Em série B Lá pelo Vitória E a gente sabe Que o jogador Que joga a série B Ele já adquire Uma casca diferente Ele já está um pouco mais Um pouco mais pronto Então Eu gostei de ver Esse lado do Veron Aí Queria falar também Da partida que o Renan fez Porque ele foi bem Contra o Ceará Já já tinha Tanto o Renan Quanto é o Mestre do Santos Foi uma zaga De certa forma segura Mas o Renan Fez uma partida De gente grande hoje Muito seguro Muito firme O moleque tem 18 anos E jogou que nem Gente grande Então Tem que valorizar também A atuação do moleque Chegaram os zagueiros Que devem ser utilizados No decorrer da temporada O Alan E o Benjamin Mas o Renan Está aproveitando A chance dele Está fazendo bonito Está jogando bola Eu queria destacar ele E para fechar Rapaziada Um destaque negativo Para mim Foi a entrada Do Ramires O Ramires Entrando em campo Hoje Ele mostra Como os clubes São reféns Dos atletas Porque você não pode Afastar o jogador Porque senão É capaz de você Acabar com o processo Até assédio moral É capaz de você ganhar Se você afastar um jogador E se você rescindir O contrato desse atleta Você tem que pagar O valor do contrato Na íntegra E no caso do Ramires Chega aí A uns 40 milhões Então é difícil É difícil Hoje o jogador De futebol Ele pode vacilar 278 vezes Com o clube Que paga o seu salário Em dia E paga muito bem Que dá toda a condição Para o cara trabalhar Que dá a infraestrutura Para o cara E você no fim das contas É refém O cara pode pisar Um milhão de vezes Na bola E sabe Está tudo bem O que você pode fazer É dar uma multa O Palmeiras Eu não sei bem Se já tomou Uma decisão definitiva Do que vai fazer Aí com o Ramires Mas Cara Se o Ramires Tivesse um pingo De vergonha na cara Ele pediria para sair Porque ele sabe Que a torcida Não aguenta mais Esse futebol Mentiroso dele Esse futebol Mequetrefe Que ele apresenta Toda vez que ele Entra em campo Foi um cara Que está aqui Há quase dois anos E nunca jogou nada Recebe um salário Gigantesco E não entrega 10% E aí fez Essa molecagem Essa falta de respeito Essa falta de responsabilidade Com os jogadores Os colegas deles Os colegas de outra equipe Os outros profissionais E principalmente A instituição Palmeiras Então se ele tivesse Um pouquinho de vergonha na cara Ele pediria para sair Para enganar Lá com o futebol dele Em outro lugar Seja nos Estados Unidos Seja na Turquia Seja no Catar Seja onde for Seja na China de novo Mas vai enganar Longe cara Deixa de enganar aqui Porque ninguém mais aguenta Tá E se o clube Acabar sendo refém Faz bonito Faz diferente Pede você para sair Beleza Mas é isso rapaziada Eu quero saber A sua opinião Eu quero Que você deixe nos comentários O que você achou Do jogo De mais uma vitória Do Palmeiras O que você achou Desse vídeo também Amanhã É dia De votação Aí né Domingo sem futebol Mas eu desejo Um ótimo domingo Para você Um bom começo De semana Uma semana aí Com novos desafios Para o Palmeiras E vamos lá cara Copa do Brasil Brasileiro Vamos para cima O Palmeiras ressurgiu Nas competições O Palmeiras Vai em busca de títulos Cara Acho que eu já posso dizer isso Palmeiras vai em busca de títulos Eu estava preocupado Com o que a gente ia Conseguir juntar os capos Para a próxima temporada Mas Parece que Com os pés no chão No jogo a jogo A gente pode sonhar Com coisa melhor Um abraço Tamo junto Valeu